Música Superior Tribunal de Justiça autoriza a busca e apreensão em residência e escritórios de empresário mineiro acusado de crime contra a ordem tributária. A quinta turma do STJ analisou o recurso em habeas corpus da defesa do empresário acusado de sonegar impostos, em que ele pedia a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve medida de busca e apreensão de documentos e computadores na residência dele e nas empresas em que atua ou atuou como sócio. A defesa sustentou que a decisão causaria invasão na intimidade do empresário sem que houvesse indícios de crime contra a ordem tributária. O relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, afirmou que a autorização da diligência está de acordo com os requisitos legais e não é possível a alteração do que ficou decidido pela Justiça mineira. Além disso, o ministro ressaltou que o juiz fundamentou a busca e a apreensão na necessidade de compreender o funcionamento da suposta organização criminosa, que vem sendo investigada pelo Ministério Público. Por isso, foi negado o recurso.